Boa pessoal, eu sou o Gil e sejam bem vindos ao Fábio Card de Portugal. E hoje temos aqui um videozinho fantástico para vocês. Isto pode ser um pouco clichê aqui no meu canal, que eu digo sempre um video fantástico, mas isto é mesmo fantástico para vocês. É verdade. Nem é para mim porque o que eu vou trazer neste canal, neste video hoje, nem é do meu gosto. Mas eu sei que em Portugal está a bombar esta organização. Então, vocês vão ficar muito contentes. Muito bem pessoal, é白 Friday. É verdade,白 Friday para aqueles que não sabem é o significado de promoções a bombar. 60%, 70% e essas coisas todas. E eu sei que vocês querem promoções, não é? Aí desse lado. Por isso, eu recebo aqui um video onde vocês obterem cartas da Champions League, da Magic X 2016-2017, a preços fantásticos. Com um produto em especial, com preço bastante, com preço brutal a sério. E eu vou vos indicar já de seguida. Muito bem. Muito bem. Estamos aqui na página da Cardónia. Para quem não sabe, eu tenho uma parceria com a página da Cardónia, que é uma loja online de cartas colecionáveis de Pokémon, de Match Tags, de Andress, tudo o que vocês possam imaginar. A gente tem então uma parceria. Vocês podem ver então aí no banner do meu canal em YouTube. E o proprietário, o Rulonar, meu amigo, mandou-me então um mail da Black Friday, que está agora em promoção. E vários até chamaram a atenção em especial para um artigo. Eu fiz uma pequena pesquisa para ver se o artigo de facto valia a pena. E é um artigo que eu vou mostrar já de seguida. Vocês poderão ver, temos aqui então Pokémon. Não sei se vocês aí desse lado fazem coleção de Pokémon. Se vocês verem coleção de Pokémon, vão então aqui à página da Cardónia. Estão lá as motores da Black Friday. E vocês podem então ver os preços, se vos é conveniente. Mas o que me chamou a atenção foi este produto aqui. Como vocês poderão ver aqui, Nordic Advent Calendar. Toped Match Tags Champions League 2006-2007. Vocês poderão ver aqui que os preços não estão em Euros. Estão em coroas suecas. Para vocês então terem uma ideia, 200 as coroas suecas. Vou mostrar aqui. Aqui há uma página que eu costumei então fazer com a versão para Euro. Aqui é o Wanda. Já agora vocês se quiserem tomar nota. E neste caso eu tenho 199 coroas suecas. Vamos aqui escrever aqui Suécia. São 20 euros. São praticamente 20 euros. Vocês irão pensar se pagarem 199 coroas suecas. E este calendário tem a particularidade deste calendário. Vamos dar então aqui a descrição do que vocês poderão encontrar neste calendário da Matcha Tags. Tem 10 saquetas. Ou seja, são 60 cartas. Como vocês sabem, em cada saqueta poderão encontrar uma carta especial, uma incerto. Mas o atrativo deste calendário são as 27 cartas exclusivas. Todas. Todas as cartas exclusivas, pessoal. Vocês vão tentar a procura disto a vossa vida inteira. Pessoal, para aqueles que vocês não sabem quais são as cartas exclusivas que vêm neste Matcha Tags de 2007. Eu vou mostrar aqui. Eu vou fazer um pesquisa aqui no Ebay. Para ver se ali há pena comprar este produto. Não é? Que são 20 euros. Não é um euro e tal. São 27 exclusivas. Vocês terão direito a todas. Eu fui aqui então ao Ebay e procurei muito em Matcha Tags. Sejam apenas 10. Exclusive Cards. Encontrei aqui. Vamos ver aqui por exemplo. Cada carta custa em média 5 pounds. Ou seja, é a volta de 6 euros e meio. Ou seja, se a gente for a ver. Calcula. Calculator. Isto é em inglês. Vamos a ver. Só para fazer uma comparação. Vamos dizer que são 6 euros. 6 euros vezes 27. 172 euros. Ou seja, vocês gastam 10 euros por 27 cartas exclusivas. Em vez de gastar 160 euros. Vocês estão a ouvir bem isto, pessoal. Eu vou mostrar aqui um sneak peek de algumas cartas que estão aqui na descrição. Iguain. Bale. O Robert Lewandowski. O Adrian Silva. Temos aqui mais. Temos o Wes Morgan. Este é o Young. O Loris. O Jack Bigelichier. O Luis Suarez. O Piszczek. E pronto. E para aí fora. O Renato Sancho. O Renato Sancho. Bem pessoal. Para além desta fantástica promoção. Não se esqueçam que com o código FOODCARDCPT. Vocês têm direito a um desconto de 8%. Ou seja, vocês irão pagar à volta então de 18 euros. Para o bem do Sporting View. Lembrar que isto aqui é uma loja sueca. Os Sporting não são assim tão baratos. Mas eu digo. Vale bem a pena. Se vocês querem comprar alguma coisa na Black Friday. Ou na Cyber Monday. Porque esta promoção é válida. É muito importante lembrar esta promoção. É válida até dia 28 de Novembro. Até à meia noite deles. Ou seja, às 10 horas de Portugal. Até às 22 horas de Portugal. E depois também ver que temos aqui mais produtos. Não é? Temos então aqui também a Gift Box. Norte Edition da FIFA 3G5. Que eu já abri aqui no canal. Temos Match Attacks. Euro 2016. Temos aqui a boxa minitina do Euro 2016 da Islândia. Que tem aquelas cartas islandesas. Que também vim aqui no canal. Coisinhas bem preciosas e raras. Não é fácil nada de encontrar. Não tenho todas. Se quem der a ter todas. Por isso pessoal. Eu acho que vocês não podem perder tempo. Comprar este magnífico produto. Se vocês têm possibilidade de gastar 20 euros. Gastem uns 20 euros. São bem pregues. A relembrar 10 saquetas. 60 cartas. Mais 27. 27 cartas exclusivas. Provavelmente não encontrar todas. Durante abrir saquetas. Abrir tins. Abrir bolas. O que vocês bem entenderem. Pessoal. Eu espero ter-vos ajudado. Este é um vídeo informativo. Eu quis-vos ajudar. Não se esqueçam. 8% conto com o código FOODCARDSPT. Desfrutem esta Black Friday. Esta Sexta-Fera Negra. O Cyber Monday. Por isso pessoal. Um grande abraço a todos. Vocês são os meus maiores. Muito obrigado pelo apoio. Para a senhora aqui ao canal. Fiquem por aí. Stay there. Stay tuned. And... See ya! Tchau! Tchau! Tchau!